O bairro Jardins é só felicidade com as ações da Prefeitura em movimento. Nas últimas semanas, todas as secretarias e serviços da Prefeitura estiveram concentrados na comunidade, ouvindo, conversando, atendendo e melhorando a vida da população. Eu estou achando muito bom porque a Prefeitura está chegando até os moradores, a Prefeitura está chegando até as comunidades e que isso, quem quer exigir alguma coisa, que é o momento de solicitar para ser beneficiado o bairro, a comunidade e um todo, né? O bairro Jardins ou qualquer outro bairro onde a Prefeitura possa estar presente. Eu venho acompanhando, essa é a quarta que eu acompanho, né? Eu como sou morador do bairro desde 1999, né? Eu acho muito importante, né? Une o pessoal, une a comunidade, né? Não só do bairro Jardins Petrópolis, mas as vizinhas, né? Isso é muito importante e só traz benefícios para o bairro, né? Na área de saúde, educação, esporte, lazer, cultura. Isso é muito bom, muito importante mesmo, a Prefeitura junto com o povo, né? Está achando que a Prefeitura em movimento só tem o tirão de limpeza, tapa-buracos, emissão de documentos e consultas médicas? O esporte também está sendo levado aos nossos jovens. Eu acho muito bom, porque tira muitos jovens das ruas, de não estar, é... Não da rua com as drogas, com tudo isso, foi uma oportunidade. E os professores, eu agradeço muito para o meu filho estar participando, ao professor Messi, que deu a oportunidade ao meu filho, que não que ele saísse, mas é assim, de estar instruindo ele a ser um bom menino, influenciando os esportes. Se toda a Prefeitura, como em outros bairros, fizesse esse projeto, não teremos muitas crianças no meio da rua e se drogando sem perder a oportunidade, porque a Prefeitura está nos dando. Isso é a Prefeitura junto com você, na sua comunidade, no seu bairro. Prefeitura de São Gonçalo do Amarante, lugar de fé, cultura e oportunidade. Legenda Adriana Zanotto